Pô beleza morcegada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Valorant e hoje eu quero mostrar pra vocês as habilidades de todos os personagens lançados até agora, na data de hoje pelo menos. E lembrando que a previsão do Close Beta é pra 5 de maio e com certeza eu vou estar fazendo parte de tudo isso aí e vou estar trazendo vídeos pra vocês. Então pra não perder nenhum desses vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você é novo, obviamente. E se você já foi inscrito, então deixa o likezão aí, eu te agradeço bastante se puder ajuda na avaliação e na divulgação do vídeo. Mas chega de papo, bora falar aqui das habilidades de todos os personagens. Eu vou por ordem alfabética, então vamos começar com o Breach. Todos os personagens tem duas habilidades, um pouco mais rápido de você poder utilizar, também não é tão forte assim, uma média e o Ultimate, tá? Vamos falar de cada um. O primeiro dele, galera, é o Aftershock, aonde ele só pode utilizar na parede. E aí ele lança, quando é ativado, o que vai acontecer? Ele vai rolar uma explosão, vai causar dano em área e também vai causar dano no inimigo que acabar sendo atingido quando ativado, tá bom? O segundo se chama Flashpoint. Ele também é ativado apenas na parede, só que ele não vai causar dano em área. Ele vai fazer o seu adversário ficar cego, obviamente por tempo temporário. E isso é muito bom pra você derrubar agentes que estão marcando a posição do seu time. E a habilidade mediana aqui dele é o Fault Line, que agora não vai ser mais na parede, vai ser uma linha terrestre. Ele cria uma linha no chão e além de causar dano no inimigo, ele também vai desorientar a mira deles. E é bacana que essa habilidade, ele passa paredes, então você vai poder ali surpreender seu adversário. E quando você ativa ele, você pode ver que tem ali um carregador no meio da tela, que quanto maior você deixar carregado, mais forte vai ser esse ataque. E o ult dele vai ser o Rolling Thunder, que é uma versão mais forte da habilidade média dele, aonde ele vai causar uma enorme quantidade de dano no inimigo, além também de desorientar a mira deles. Ela vai passar paredes e à medida que o terremoto vai avançando, ele vai saltando ali seus adversários, jogando eles pro arma, né? Muito da hora. E pelas habilidades, o Preach parece ser um cara meio tático e ao mesmo tempo muito forte de porradeira de abrir espaço pro seu time avançar, não sei. Eu quero deixar os créditos das imagens das gameplays aqui, que eu peguei de um canal chamado Skippo. Vai aparecer agora pra você se inscrever lá, um canal que provavelmente vai trazer muita coisa de Valorant assim que lançar, oficialmente pro segundo semestre, mas lá na gringa já tá rolando, enfim, tão soltando vídeos. Vai lá, se inscreve no canal dos caras. E agora o agente Brinstorm, que parece um cara bem forte, velho. E esse agente tem um dos úteis que eu acho mais da hora. Pode ser talvez ali no jogo não tão forte, não sei, tem que jogar o game. Mas é da hora pra caramba. A primeira habilidade dele é o Steam Beacon, onde ele vai instalar um equipamento onde você quiser no mapa, pode ser no chão. E esse equipamento vai formar um círculo no terreno, e é onde quem estiver lá dentro vai conseguir atirar muito mais rápido. Mas cuidado que isso também vale pros seus inimigos, tá bom? Vocês conseguem ver a animação da seta subindo, mostrando que ele está atirando mais rápido. E também ali embaixo, no meio mesmo, ali tem o Combat Steam, com tipo um reloginho regressivo, te apontando que hora que esse equipamento vai parar de funcionar. A outra habilidade é o Incendiary, aonde ele joga uma granada incendiária, tipo Molotov, né? Ele funciona dessa maneira. Aonde ele vai causar dano nos inimigos, mas também cuidado nos seus aliados, entendeu? E também em você. Então, ou seja, vai causar dano em todo mundo. E o bacana dessa granada incendiária é que ela vai quicando até ela explodir. Então ela pode quicar em paredes, tudo mais. Dessa maneira você pode, às vezes, surpreender o inimigo que ele tá num camperzinho safado. A habilidade média dele é o Sky Smoke, aonde ele... Você vai selecionar no mapa, na verdade, quatro pontos que você quer que essa bomba caia. E aonde ela cair, ela vai ficar literalmente uma bomba de fumaça ali. Quando você entra lá, tipo, você não consegue ter visão nenhuma do que tá acontecendo lá fora. Mas os seus tiros conseguem passar, obviamente, a fumaça. E lembra também que o adversário consegue fazer a mesma coisa. E esse agente tem um dos úteis que eu acho mais da hora no jogo, tá? É assim, ele chama Orbital Strike, aonde você abre o mapa e você vai escolher um lugar pra causar um dano. Mas não vai ser um dano qualquer, vai ser um dano, mano. Depois que você ativa e escolhe o lugar, mano, o inimigo tem pouquíssimo tempo pra sair correndo dali, sacou? Então, assim, como a área afetada é muito grande, provavelmente os seus inimigos vão receber esse dano. O agente Cypher, ele é categorizado como Sentinela. E a primeira habilidade dele é o Trap Wild. Você vai colocar o equipamento entre duas paredes e vai ficar tipo um laser ali. E os inimigos que passarem nesse lugar, eles vão ser revelados por um curto espaço de tempo no mapa. Mas se o inimigo também demorar a destruir esses equipamentos, eles começam a ser atordoados por eles. E essa habilidade é legal que se você apertar F, você recolhe esse equipamento na hora que você quiser. A habilidade Cyber Cage, você vai jogar uma armadilha que você vai conseguir ativar ela de maneira remota. Então jogou, olhou pra ela, vai aparecer a opção, aperta o botão, pronto, ativou. E os inimigos que passarem por dentro dela, ele vai ficar mais lentos. Eles vão ficar retardados, lentão, entendeu? E esse efeito não causa em você, então você vai ter uma vantagem muito boa na Gunfight. E caso você tenha colocado mais de uma, você consegue retornar todas ao mesmo tempo. E a habilidade média dele é muito legal, se chama Spy Can. Você vai jogar uma câmera remota e aí você vai poder olhar por ela. E aí você vai procurar seus inimigos e tudo mais. Localizou o inimigo que você quer marcar? Pronto, clica o botão esquerdo, vai expor seu inimigo, eu acredito, no mapa, pros seus aliados chegarem correndo, eu não tenho essa confirmação, mas eu acredito que seja pra isso. E aí você pode voltar pro seu personagem e o mais legal, você pega a câmera de volta. Isso é bem bacana. Só não tenho certeza se essa habilidade você consegue usar de novo logo quando você retornou a câmera ou se você precisa morrer pra realmente utilizar essa habilidade novamente. Vocês podem me ajudar no comentário, beleza? Quem tá assistindo bastante live e tudo mais aí. E qual é o ultimate dele, mano? É muito louco. Extremamente tático, se chama Neural Thief. Ou seja, ele vai roubar informações dos seus neurônus. É, filho, loucura. Se o inimigo tá caído, vai lá e você vai extrair informações dele. E aí, a partir do que você fez isso, a localização de todos os seus inimigos vai aparecer no mapa. É muito roubado, velho. Essa gente é uma das que eu estou mais empolgadão pra jogar, cara. Eu acho a habilidade dela muito legal. Ela é muito rápida. E principalmente o ultimate dela é muito bacana. A primeira habilidade dela é o Cloud Bust, que lembra muito aquela bomba de fumaça do Brainstorm. Só que você vai lançar como se fosse uma granadinha e aí, ativando a bomba de fumaça, ela vai escurecer tudo que tá lá dentro. Mas não 100%. Você talvez ali consiga surpreender seu adversário com essa habilidade. A segunda habilidade dela é o Updraft, que ela dá um segundo pulo. No primeiro momento, não parece grande coisa assim. Porém, o salto é uma coisa muito importante também em jogos de FPS, na hora de uma gunfight, que você surpreender seu adversário. E, até onde eu vi, nenhum outro personagem tem uma habilidade de altura dessa maneira. O que pode trazer uma vantagem bacana pra ela. A habilidade média dela também tem a ver com movimentação. Se chama Tail Wind, aonde você pode dar um mini dash, um dash bem rápido, curto alcance, tanto pra esquerda, quanto pra direita, pra frente e pra trás. Em primeiro momento, também pode parecer que não traz muita vantagem ou uma coisa não tão legal pro personagem. Porém, mesma coisa. A velocidade dela, através dessa habilidade, pode surpreender seu adversário e fazer com que ela tenha várias vantagens. Pra desviar de balas, pra atacar seu inimigo e tudo mais. E o ult dela também é um dos que eu acho mais irados e também bem fortes pro jogo. Se chama Blaze Storm. Ela vai se armar de várias adagas ao mesmo tempo. E os danos dessas adagas é bem forte. No corpo dá um dano bem bacana. Porém, na cabeça é hit kill. E o plus ainda é que quando você mata um adversário utilizando esse ult, todas as adagas voltam, véi. Então, assim, é uma coisa muito apelona. E o botão esquerdo, você lança uma adaga por vez. E o botão direito, você lança uma rajada com todas as adagas que você tem restante. Esse agente agora, ele é muito polêmico. Eu acho que tem que levar isso a sério, porque parece que ele é machista. Você entendeu? E parece que só homens vão querer jogar com ele, porque o nome dele é homem. A primeira habilidade dele é o Shrouded Step. Acho que eu falei certo, né? Mas é o seguinte, o que ele faz? Nada mais, nada menos do que um teleporte a curta distância. Da hora, né? A segunda habilidade dele é o Paranoia, onde ele faz tipo um Hadouken. Minha reta, obviamente. E que cega os inimigos que ele conseguir atingir. Então, ele deixa totalmente blind. Agora, o tempo disso, não sei pra falar a verdade. Deixa pra mim no comentário, me ajuda nessa. A habilidade média dele é o Dark Cover, onde ele vai lançar também uma esfera, na verdade. Parece uma fumaça, mas na verdade é uma esfera. Onde essa esfera lembra a fumaça que eu mostrei pra vocês, a habilidade de outros personagens, de outros agentes. Só que essa aqui é até uma esfera maiorzinha do que outras bombas. Então, não cabe mais uns personagens ali dentro, entendeu? Porém, lá dentro tem visibilidade 100%. Então, talvez seja uma esfera meio furtiva pra você conseguir passar, mudar de um lugar pro outro, talvez sem ser percebido, sei lá. Mas não sei se isso faz muito sentido, porque o seu inimigo vai ver a bolota lá, entendeu? Então, e aí? Ele vai ficar bem atento pra receber novos ataques e tal. Não sei, não sei. E assim, eu não me identifiquei muito bem com as três habilidades dele. Porém, o Uch é muito bacana. Você vai escolher qualquer lugar do mapa que quiser. Você vai ser teletransportado pra lá. Você vai ser tipo uma sombra. E aí você consegue pegar seus adversários desprevenidos. Só que quando o homem morre... A mulher não, tá? O homem... Quando o homem morre, ele volta pro lugar de origem, onde você ativou esse ult, tá? E aí, pra você também não ser pego desprevenido, qualquer coisa, você vai ficar alguns segundos invencível. Entendeu? Mas logo você vai tomar bala do meio jeito, porque é homem. Nossa, piada ruim, viu? Esse agente é outro, linha de frente, igual a Jett lá, entendeu? Ele é muito bacana, a galera joga muito com ele. E ele tem umas habilidades também muito bacanas. Ele com muito estilo. Ele joga a bolotinha. E aí, o que acontece? Peraí. Olha, ele lança uma parede de chama que é muito louco, filho. É uma paredona de chama lá e tal. Bloqueia a visão do seu inimigo, de ver o outro lado, obviamente. Mas pra ele, olha só que louco. Como ele é uma fênix, ele se cura desse fogo. Olha que louco isso, né? Agora, quanto ao inimigo, também não só bloqueia a visão, mas claro, dá dano também ao inimigo que passar pro meio do foguinho. Sacou? É, tá bom. A outra habilidade dele é a curveball, a bola curva com o mouse esquerdo. Ele vai jogar a bola curva pra esquerda, botão direito, curva pra direita. É o que tem pra hoje. E ela funciona como granada de luz, né? Então ela deixa seus inimigos blind por micro-seguia em poucos segundos, sacou? Tanto pra esquerda quanto pra direita. E não é só seus inimigos, você também fica meio cego. Então, tipo, what the hell? Põe um óculosinho ali atrás, fica tudo certo. Porque se eu tivesse uma habilidade dessa na minha vida real, eu iria buscar, utilizar um óculos, alguma coisa que me deixe blind, né? Ah, só que aí que eu te peguei, né? Você tá pensando o quê? Que vai usar óculos? Não, cara. Comba o quê? A parede de fogo junto com esses coisinhas que ele joga, entendeu? Pra esquerda e direita. Joga lá a primeira habilidade, faz a parede, joga a parede pro lado direito. Vai explodir, você move pro lado direito. Pronto, cara, você não viu nada. Olha que maravilha. Falando com esse personagem da hora. Ó, e a habilidade média dele é o quê? O bom e velho Molotov. Então você vai jogar a bolinha lá, a habilidade dele, joga a bolinha, vai aumentar um fogo, um raiozinho redondo e tudo mais. Quem tá lá dentro vai tomar dano, mas ele, como é a Fênix, ele pisou no fogo, vai tá se auto-curando, né? Mas deixa pra mim no comentário o que acontece com o aliado se ele pisar nesse fogão, tá? Vira churrasco, se cura. Eu aposto pelo churrasco, tá? O ult dele também é muito da hora. Lembra bastante a Trace do Overwatch, que é o Run It Back. Ele vai memorizar o ponto que você começou a utilizar aquele ult e você continua andando com o seu personagem tudo certo, tranquilo. E vai lá, vai, mete bala, mete bala. Se você morrer, você volta pro lugar inicial. Se você não morrer, tem um tempo que vai se passando ali e quando esse tempo acabar, você também volta pro seu personagem ali, pra sua posição inicial. Com muito estilo, obviamente. Agora pro brasileiro ficar doido, mas ficar louco. Por quê? Nós temos finalmente aí anunciado a personagem brasileira. É uma mulher da hora, então já dá um chute no machismo, sim. E ela se chama Raze. E pro meu orgulho, ela é uma agente duelista. Isso quer dizer o quê? Que ela vai pra linha de frente, rapaz. Muita gente vai jogar com ela. Ela é boa, ela é ofensiva, mano. A primeira habilidade dela é um robozinho que ela lança no chão e detalhe pra unha dela. Gostei, da do esmalte. Ele joga o tal do Bumba, mano. E esse robozinho, ele vai atrás dos inimigos, vai perseguindo ali e tal. Lembra muito o carrinho de controle remoto lá do Call of Mobile. Só que em vez de paralisar, mano, ele encontra o inimigo, chega perto e BUM! Realmente, ele faz um Bumba de um BUM, assim. Piada outra ruim, mano. Desculpa aí. Explode e causa dano significativo no seu inimigo, velho. E quem dera se o Brasil tivesse uma tecnologia dessa mesmo, mas segue em frente. Agora, essa habilidade tem muito mais a ver com o Brasil, né, velho? Principalmente em alguns estados aí. Beleza. Que é o seguinte, você vai jogar uma bomba. Ela é praticamente uma C4. Vai jogar, apertou novamente, você vai estourar ela, certo? E além de dar o dano, ele também movimenta um pouquinho os personagens que acabarem não morrendo, tá? Mas é pouca coisa mesmo. Agora, a habilidade média dela também é da hora pra caramba, que ela vai jogar uma granada, que lembra também agora, infelizmente, o Brasil, enfim, em alguns estados. Mas você joga uma granada lá. Além de explodir e causar dano pro inimigo, ela também, ao explodir, solta mais birbinhas. E causando mais dano ainda aos adversários que estão perto, mano. Então, ou seja, é uma exposição dupla. Isso eu achei muito da hora. Mas cuidado, tá? Você pode morrer também nisso aí, mano. Muito cuidadinho. Dá dano em você e seus amigos. E o útil dela também é muito forte, que também lembra alguns casos aqui de alguns estados no Brasil, mas não vem ao caso. Que ela lança ali uma rocket, velho, nos seus inimigos e valeu, falou, mano. Explode tudo, tá em volta. Basicamente isso. E o legal também que tudo que ela tem que explode, tem cores. Então, sei lá, lembra um pouco mais um grafitezão e tal, que é um gingado brasileiro, eu acredito, né? Achei bem legal e escolha muito bem pensada, cada ideia e tal, da equipe Valor and the Riot. Parabéns! 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 E dá-lhe mais agentes porradeiras aí, cara. E ela aqui é uma sentinela, a Sage, ou Sage. Primeira habilidade dela ali é a barreira orbital, ou Barre Orb. Ela conjura paredes grandes e sólidas. E aí você pode até movimentar ela ali com o botão direito, mas eu não sei, porque eu nunca joguei com ela, porque é o beta dia 5 de maio, eu tô louco pra jogar, meu Deus do céu. Quem tá junto comigo aí, manda um comentário, tamo junto, monta. Mas vale ressaltar que essa parede não é uma parede única, tá? É uma parede com quatro blocos, velho. E aí você, o seu adversário, pode quebrar um bloco de por vez, sacou? Porque se fosse único, ia quebrar tudo de uma vez. Aí realmente ia ser mais fácil, né, de quebrar essa habilidade dela. Mas o fato de ter quatro, eu acho que transforma ela em personagem ainda mais forte. É o que eu acho. Outra habilidade dela é o Slow Orb. Como o próprio nome diz, ela vai criar ali um raio no chão, onde vai ter gelo. Em vez de você deslizar ali, na verdade, quem tiver ali em cima, vai ficar mais lento. Inclusive seus aliados, inclusive ela mesmo, tá bom? E à medida que você vai andando, você vai escutando os passos do gelo. Sabe, assim... Enfim. E quando a gente fala de Orb, nós também associamos o quê? A vida. Então isso aí é a habilidade média dela, tá? Que ela vai curar seus inimigos e também pode se autocurar, mano. Aí sim, mano. Da hora demais. E o ult dela, mano, é muito a pé. Porque simplesmente você tem um aliado caído no chão, porque morreu, faleceu, virou presunto. Você vai lá, joga, faz uma feitiçaria e o bicho volta à vida, mano. É do Tensei aí, mano. Você é louco. Bom, e a gente sabe que uma habilidade dessa é sempre muito bem-vinda pra sua equipe. Então eu acho que ela vai jogar bastante. Outra gente que a galera tá jogando muito e é muito bacana pra você ter na sua equipe, por conta das habilidades que a gente vai falar agora, é o Solva. Então vai, só vai, só vai. Primeira habilidade dele aqui é o Coruja de Drone, né? O All Drone. Que ele vai jogar um dronezinho, obviamente, pilotável por ele e ele vai jogar dardos que vai revelar os inimigos que ele conseguir atingir, né? Então vai revelar no mapa. Então você já consegue ver ali que é uma habilidade muito boa. Segunda habilidade é o Shock Bolt. Ele atira flechas explosivas que emitem um pulso de energia estática que causa dano após o impacto. Nossa, falei bonito agora. E o legal é que você tem duas opções. O botão esquerdo, a flecha vai reta. E o botão direito, a flecha vai quicando na parede ali, entendeu? Podendo também surpreender seu adversário com esses impactos. A habilidade média dele, que é o Recon Bolt, também revela os seus inimigos. Então você vai jogar a flecha com as mesmas opções. O botão esquerdo vai reto, o botão direito vai quicando. E à medida que a flecha atingir ali, enfim, causou impacto, ela vai fazer um radar ali, um sonar, aonde vai revelar a posição dos seus inimigos. Ou seja, ele só vai, ele só vai revelar seus inimigos. Ele só vai, entendeu? Só voar, só vai. E é legal a forma que ele fala, né? They are, they are, they are, they are, they are. They are, they are. E o Uch dele também é muito bom. Ele só vai fazer o quê, velho? O Sova só vai pegar a flecha, e você tem três flechas fortes dessa ali, tá bom, do Uch? E vai lançar, vai bater na parede e tal, vai atravessar tudo quanto é coisa, e pode matar os seus adversários, né? Essa habilidade lembra quem? Coloca aí no comentário, é. Lembra alguém, hein? Lembra alguém? Mas é bacana. E de novo, você tem três flechas pra fazer isso. Causa um dano absurdo, velho. Então só vai, só vai. E o último agente, mas nada menos forte, nem menos importante, é a Viper, cara. Ela é muito bacana. Ela representa o Reptile, né? Do Mortal Kombat. Ela trabalha com veneninhos. Então vamos pra habilidade dela. A primeira se chama Snakebite, então é um budido de cobra. Ela vai jogar uma biriba, e aí ela vai explodir, e vai lembrar Molotov. Só que em vez de fogo, é o quê? Veneno. Quem passar por cima, vai sofrer dano. Cuidado com seus aliados, que negócio, e com ela mesmo, tá? Ela pisou, ela não é tipo o Fênix, vai se curar. E aí ia ser legal se ela se curasse também, mas enfim. Ela pisou, ela começa a sofrer dano também, e é um dano bem rápido. A segunda habilidade é o Poison Clown. Esse pessoal gosta, gostou de fazer, tipo, nuvem de fumaça, né? E ela também tem, só que é de veneno. E ela também consegue lançar de duas maneiras diferentes. Com o botão esquerdo do mouse, ela vai linha reta, e com o botão direito do mouse, você fazendo a movimentação, com a câmera, só puf, ela joga meio, trivelinha, tá, né? Na Diagonal, ali, com bola curva. Bola curva, dá pra entender. Sofreu impacto, ela vai criar essa bomba fumaça venenosa, só que aí que é legal, não causa dano nela, tá? Provavelmente, não sei se causa dano nos inimigos. Coloca aí no comentário, e imagino que sim. E como ela, a personagem, utiliza máscara, então imagino que isso aí deve salvar ela. Só acho que ela deveria usar máscara, então, também, no solado do pé, pra não sofrer dano da habilidade anterior. E se liga no overlay dela, você consegue ver que tem uma coluna verde, que é, à medida que aquilo ali tá ativado, vai descendo, e à medida que aquela habilidade não tá em prática, aquele verdinho vai subindo, ou seja, ela tem, tipo, um tanque de gás que a habilidade tá rolando, vai descendo. A habilidade não tem nenhum veneno em campo, ela vai subindo, vai se recarregando. E essa bomba de fumaça, você cancela ela na hora que você quiser. Ou ela vai se cancelar na hora que o seu gás ali de toxina também acabar. A terceira habilidade dela, média, é a Toxic Scream, que, mano, é praticamente idêntico ao paredão de fogo do Mano Fênix, tá? Ela vai jogar vários equipamentos em linha reta e vai criar esse paredão. Lembrando que ela consegue cancelar esse paredão também na hora que ela quiser, e você pode movimentar pra esquerda e direita durante o paredão sem tomar dano. Acredito que isso cause dano também nos adversários de cair um veneno. Espero que sim, né? Mas ela serve mais pro paredão pra cegar ali o que que tá acontecendo do outro lado do campo. E o interessante dela é que ela é a única personagem que você consegue, se não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas ela é o único, eu acho, que é a única personagem que você tem que controlar ali uma quantidade de poderes, que no caso dela seria o tipo tanque de veneno, né? Então você tá vendo que tá acabando, você cancela todos os venenos, aí o tanque vai preencher novamente, né? Enfim, controlar tudo isso traz uma complexidade pra quem tá jogando com ela, mas ao mesmo tempo, tipo, o cara que joga bem com ela, tipo, parabéns, mano. Tu é mito, sacou? Até porque no momento que você jogou a bomba de fumaça e jogou o paredão, o equipamento fica lá, a não ser que você pegue de volta, tá? Mas eles vão ficar lá. E aí você ativa e desativa quando você quiser, e você pode combar isso, velho, sacou? Você não precisa jogar o equipamento na mesma localização de novo se você não tiver pego ele pra sua mão, sacou? Então assim, o ult dela pra mim achei meio confuso, tá? Mas eu vou tentar explicar. Ela vai emitir uma enorme nuvem de fumaça venenosa, gigantesca mesmo, e aí parece que enquanto ela tá lá dentro, essa nuvem não desaparece, só se ela sair lá de dentro mesmo. E o legal, essa habilidade não gasta nada do seu tanque de veneno. Então, ou seja, eu fiquei pensando, se for isso mesmo, a nuvem vai ficar eternamente enquanto a Viper estiver viva lá dentro, alguém matar ela, tipo, é interessante, porque ela lá dentro, e sem inimigo lá, e se o cara entrar, ela tem até uma chance a mais de dar disparo, sacou? Então, parece interessante. Agora, seria mais legal ainda se tivesse confirmação que se essa nuvem de fumaça de veneno e tal causasse dano também ao adversário que tá lá dentro. Mas parece que não é o caso. E parece que também não é o caso de nenhuma habilidade que eu falei anteriormente. Fora a primeira. Mas parece que a fumaça e o paredão não causam dano. Não tenho certeza, coloque pra mim no comentário. Se não realmente não causar dano, aí fica uma parada mais tática mesmo. o que eu acho que deixa ela um pouco a desejar. aí eu acho que tem que causar dano em pouquinho que seja, mano. A cada dano, um dano a cada segundo dentro da parede, dentro da fumaça e dentro do ult dela. Espero que sim. Espero que sim. E acabaram os agentes, pelo menos até agora que eu soltei esse vídeo, são esses anunciados pela Riot, pela equipe do Valorant. E lembrando de novo, a previsão de lançamento aqui no Brasil, Closed Beta, vai ser dia 5 de maio. Estou dentro disso, então podem esperar bastante vídeos, bastante lives também desse game aqui no canal ou lá na plataforma roxa. Eu vou deixar o link fixado no comentário do vídeo caso você queira me seguir lá e assistir as lives. E fique à vontade você pra me ajudar aí em... Se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, coloca pra mim no comentário aí. Vamos ser uma família que vai se ajudar aí trazendo mais informações úteis pra quem tá querendo conhecer esse jogo, que tá hypado. Eu estou hypado por ele, se você está hypado também coloca pra mim no comentário e tudo mais. Se você for novo no canal se você não se inscreveu ainda e quer conteúdo, fala, né? Se inscreve, vai ter bastante conteúdo principalmente depois do dia 5 como eu falei que é a previsão, tá bom? E se você já está inscrito, gostou do vídeo, quer me ajudar na divulgação e na avaliação dele, se deixar o like eu te agradeço de coração, tá bom? E é isso. A gente se vê daqui a pouco mais vídeos no canal, sorria mais, pratica amor e bussações. Continua assistindo os vídeos aí lá direito. É nóis, forte abraço e fui!